A atitude de William Bonner surpreendeu num restaurante no Rio de Janeiro O garçom estava passando por grande dificuldade E o apresentador do Jornal Nacional da Rede Globo teve um comportamento inesperado Ele foi avisado de que aquele profissional havia faltado por uma razão muito específica e dolorosa E então ele decidiu tomar uma providência Não se sabe por que o jornalista resolveu fazer isso Mas ele simplesmente fez O garçom havia perdido seu filho de apenas 4 anos de idade E Bonner decidiu arregaçar as mangas e ajudar nas tarefas do restaurante Inclusive, ele usou uma vassoura para limpar o chão do estabelecimento E ao final, ligou para o garçom a fim de se solidarizar pela irreparável perda Muitos até se questionam o que Bonner estaria pretendendo